Música 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 Esse é escudo único ou não? É Nossa, gostei, cara A espada do conjunto não combina com o escudo Sei lá, mano, achei isso Não tem nada a ver, né Só que eu não peguei a A apoiadora ainda Pra ver se tu vem embora Não, se for a apoiadora daquela de Lyon é branca A Valkyrie eu já peguei todas as ponteiras dela Todas as três ponteiras Só que eu não peguei mais nada dela O cabo e o escudo não veio nada ainda Música Música Vocês registraram a área Ué, cadê o Soneca? O Soneca não tá aqui? Puxa O Soneca tá lá na B limpa Música 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 Tô louco, cara Música Ah, eu não vou ajudar mais ninguém nessa porra aí Vai pro manucro Deixou eu sozinho com esse cara lá, viado Música 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 Tem que ver quem... Aí os cara chegou e morreu que sobrou dos malucos, que tá com pouca vida, poço. É só a Neck que foi pegar a B, né, pra enxergar ele daqui, tá quase bem. Desce da B aí, ó. Desce da B, ó. Um invasor na escada aí, ó. Na escada. Ele tá aí bem na escada. Fiz uma puta, subiu, ó. Tem que ver quem é esse Kensei aí, cara. Esse Kensei é quem? É o Randômico? Eu tava no X1 com o Berserker aqui, ele veio aqui e atrapalhou um monte a luta aqui. Ah, bem-vindo ao meu mundo. Se a Geodester me deixou com dois lá... Chuta o Richo, chuta ele! Espera que eu chuto pra você, vai. Pronto. Morreu do fogo. Ah, esse Gordão tá fodido na minha mão. Tô lutando e esse Gordão dando um tacado nas minhas costas. Eu parei ele uma hora. Vocês perderam a área! Corte o A. Vai na A, que eu tô limpado, tá certo. Não tem três, não. Não dá pra ir. É um Gain na B, eu vou na B. Bota aí. É o Warlord? É eu que conheço. Ele tá em choque. Bota aqui, filho da puta. Não, não vou não, não vou não, não vou não, que ele vai me agarrar. Vou aguentar que eu já tô subindo, porque eu não tô indo. Eu acho que vai deixar bater, né? Eu acho que vai deixar bater, né? Aí, a dupla... Aí, é isso que é parceria, ó. Dois contra dois, cara. Agora o cara corre e deixa a gente cumprir. Valk Centurião, é foda demais, cara. É foda demais, cara. Valk Centurião, é foda demais. Vai correr. Valk Centurião, é foda demais. Valk Centurião, é foda demais. Valk Centurião, é foda demais. Vocês conquistaram a área ali. Olha lá, o cara com dois aqui, ó. Que nasceu, ó. Tô chegando aí, tô chegando aí na C também. Warlord! Eu vou ficar no menu esperando vocês que entrar aqui. Eu vou ver o vídeo com isso. Vocês perderam a área ali. Vai acabar rápido ali, né? Vai lá na B, ô cidadão. Vai chegar no menu. Manda. Manda que a gente agradece. Vocês conquistaram a área ali. Vocês perderam a área ali. Aí, aí, aí. Olha só o meca aqui, ó. Aí. Vocês perderam a área ali. É só doer, né? Fica vendo aí. Passou veneno, ativou a capofolia berserker dele lá e ele entrou em folha, né? Tá pegando fogo, bicho! Vocês perderam a área ali. Putz só doer ou tá no fogo, cara? Tá mal ok. Tá. 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 Eu tô indo com tanta cura, mano! Eu só matei todo mundo aqui! Grava ai, grava ai! Bateu os três, velho!